Bom dia, hoje é dia 14 de março de 2020, estou aqui comendo uma pitaia na roça e esta é a genética das pitaias PEB, genética mais produtiva do Brasil coisa boa né, comer uma pitainha assim ó, fresquíssima essa já era né, e então gente, será que produz? eu tive que dar uma escorada aí, pois não ia aguentar o peso mas hoje vou colher bastante fruta, até tem que me adiantar um pouco que vai ter duas excursões de tarde aí, aí a coisa vai bombar novamente e frutas eu tenho, graças a Deus, de pencai, fala sério esta é a genética pitaias PEB, pitaias que produzem, produzem muito essas frutas são da terceira florada da temporada beleza minha gente, obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal um bom final de semana a todos, até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês aí olha as abelhinhas aí, beleza? mas deixa eu trabalhar aqui é isso, tudo de bom